Notícias Esportivas Curiosidades Curiosas Esporte Os recordes mais inquebráveis do futebol, começando com o maior número de defesas de um goleiro em um único jogo, que foi do Tim Howard, 16 contra a Bélgica em 2014. E o jogador que fez mais dribles em uma única partida na história foi o Neymar contra o Atalanta na Champions 2020. Foram 16 dribles também. O pai tava um nessa partida. O recorde de arrancada mais veloz da história era do Robin e o Bruno Henrique quebrou esse recorde em 2019. Ele alcançou 38 km por hora contra o Internacional. O próximo recorde é o de chute mais forte da história e continua sendo o do Rony. Ele mandou esse chute a 222 km por hora. Com apenas 2 segundos de jogo, esse jogador uruguaio aqui fez o gol mais rápido da história do futebol. Tem goleiro que consegue arremessar a bola bem longe. E o recordista disso é o iraniano Beiran Vant. Ele jogou essa bola aí a 72 metros. O ex-jogador do Arsenal, Bentley, é a substituição mais rápida a entrar no campo e fazer o gol. Depois que ele entrou e o cara bateu o escanteio, levou cerca de 2 segundos. Outro recorde que vai ser muito difícil aparecer alguém pra bater é o de goleiro que mais fez gol na história. Rogério Senna fez 131. É mais que muito atacante por aí. Podem até tentar, mas eu acho muito difícil também aparecer outro jogador que fez 5 gols em apenas 9 minutos igual o Lewandowski fez. O próximo jogador meio que criou o próprio recorde dele, porque Nicky nem pensava que dava pra fazer um gol de tão longe. Johnny Samuelson é o dono do recorde. Outro que foi bem criativo também nesse aspecto foi Ibrahimovic. Quem que imaginava que dava pra fazer um gol de bike de tão longe? E o gol de mais longa distância de todos continua sendo do goleiro Asmir Begovic. O cara chutou a bola lá da área dele a 93 metros. Pode-se dizer que o Messi tá no auge da carreira desde quando ele estreou, mas o ano de 2012 foi um ano muito especial pra ele. Ele foi o jogador que fez mais gols em um único ano. Ele fez 91. O arquirrival dele, Cristiano Ronaldo, também tem um recorde agora muito interessante. Ele é o jogador que mais fez gol por seleções e agora já são 111 e segue contando. E o jogador que fez mais gols de todos da história do futebol, você sabe que é o Pelé. 1.282 gols. Será que fez gol esse menino? Futebol é arte. Futebol. Futebol. Esporte sensacional. Futebol. Futebol.